Deus é verdade, ser humilde é andar com a verdade. Então, humildade é andar na presença de Deus. A pessoa humilde é aquela que se põe a serviço numa atitude de alegria e não se deixa afetar pelas honras nem pelas desonras. Não se deixa afetar pela calúnia e não se coloca como merecedor de nada. Humilde também é quem nunca está com olhar sobre as faltas dos outros ou sobre os pecados alheios. É aquele que tem consciência de suas fraquezas e age com caridade, ao contrário do soberbo, que tem alma mesquinha. O humilde tem consciência de que para tudo dependemos de Deus. Já o soberbo julga tudo como mérito próprio.